Que porra é essa aqui? É esse aqui que você quer com a beija? Esse suco aqui? Ô Leandro, eu não tô brincando com você, olha aqui Esse suco? Eu não tô brincando com você Que merda é essa aqui? Salve, salve família, tudo bem com vocês? Tranquilidade, começando mais um vídeo no meu canal Lindo, gostoso e maravilhoso E se você é novo, chegou de paraquedas, mano E ainda não é inscrito no meu canal Rapaziada, não perca tempo, mano Se inscreve aí, mano, vai Vou esperar você se inscrever, vai Vou esperar, rapaz, bora, marcha, fio Vai, se inscreve aí, vai Se inscreveu, rapaziada Agora é o seguinte, mano Já mete o dedão no like, tá ligado? Porque esse vídeo aqui, mano, vai ser foda Vai ser muito louco, tá ligado, mano? Mete o dedão no like, passa o papo reto Vai, mano, vou esperar você deixar o like também, mano Não precisa nem pedir muito, né, família? Vamos lá, mano, deixa o like Quando você deixa o like, você me ajuda muito Me motiva muito a trazer mais vídeo pra vocês, fechou? E é o seguinte, mano Se inscreve no canal e deixa o like, fechou? Outra coisa, mano Antes de explicar o vídeo pra vocês Meu Instagram tá aqui na descrição Acompanha lá, fio Porque tá ligado Da Thalita também vai tá aí na descrição Acompanha nós Que o bagulho tá sério, mano É o seguinte, rapaziada Tô aqui na casa da Thalita Vou fazer uma loucura agora, mano É o seguinte, rapaziada Vou entrar no perfil da Vanessa Lopes, tá ligado? Vou pegar uma foto dela E vou tacar na tela de bloqueio do meu celular, mano Nossa Mano, já pensou um bagulho, mano? Você tá na casa do seu namorado Ou então você tá na casa da sua namorada Você pega o celular dela, mano E você vê foto de outro maluco Ou então de outra mina, mano Nossa, imagina o BO, família Imagina o BO Imagina o perreco que ia dar, né, mano? Então é o seguinte Vou fazer isso, mano Vocês pedem muito Tava pedindo lá no meu Instagram Então o papo é esse, fechou? Vou colocar a foto da Vanessa Lopes Na tela de bloqueio do meu celular E vou deixar meu celular moscando De propósito, tá ligado? Pra Thalita pegar e ver, mano Vamos ver qual vai ser a reação dela Tenho quase certeza que ela vai pirar Tá ligado? Tomara que ela não me expulsa da casa dela Porque se ela me expulsar O pai vai ter que meter da marcha Entendeu, família? Então é isso, mano Vamos lá, vamos pro vídeo, tá ligado? Acompanha aí Agora ela vai fazer almoço, mano Então vai ser esse momento, tá ligado? Quando ela estiver suave Nossa, mano Aí, família Já tô aqui com a foto, tá ligado? Agora eu vou vir aqui, ó E vou colocar, mano Como Tela de bloqueio E tela de início, tá ligado? Nossa, mano Vamos ver Você é louco? Nossa, família, mano Olha o que eu tô fazendo Passa Agora é o seguinte Vou esperar o momento certo, tá ligado? Vou posicionar a câmera E vou deixar meu celular moscando assim, ó Tá ligado? Vamos Cucuri Sai Que que é? Não começa A minha tattoo Então não começa O que eu tô fazendo Meu Deus Cheguei perto de você Já tá Você não gosta mais de mim Você não gosta mais de mim Eu tenho certeza Cucuri Olha aí, ó Você me bate, mano Não gosta mais de mim É isso, passa aí Não, não gosto de você mesmo Não gosta, não gosta Não gosta Não gosta não Que chatinho esse cara De nada, não chega me irritando Se quer que eu fico Te irritando o que, amor? Me irritando Me irritando Estressando Dá um pouquinho Não Não Beleza, então Você não gosta de mim, passa Qual que é a fita? Que não gosta de você Não gosta, você não gosta Não gosta de mim Você não gosta de mim Não gosta, não gosta Não gosta De eu deixar aqui na sua cara Joga Vem cá, joga, então Comédia O que é pra você? Não, comédia não Você vai comprar um refrigerante, não? Não vai comprar um refrigerante, não? Que refrigerante, cara Tá maluca? Pra gente ver nele Quantas horas? Meio-dia é pra seis Seu celular tá ali O seu celular é aquele lá Não é esse aqui Você vaiSam Vai olhar o quê? Seu celular tá aí, passa Que que você tem? Vê no seu Que que você tem O que? Que que você tem Vê no seu, passa Que que você tá todo sistemático Que ta devendo? Devendo o quê? Vai Vai? Vai falar? Falar o quê? Ah, não dá. Oxi. Tá doida. Tem dois celulares. O meu tá aqui e o seu daqui. Ah, mano. Nem tava lembrando. Você colocou o teu filho que eu te perguntei a hora. Não precisa de mais de mim. 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 Sabe quem? Vai lá, Lô, comprar porra. Verante, cara, por favor. Agora você não tá lembrando, né? Meu Deus. Deixa eu ir antes. Olha a hora aqui nessa porra. Deixa aí, cara. Que porra é essa aqui? É esse aqui que você me quer, que eu vejo? Esse suco aqui... Ô, Leandro, eu não tô brincando com você. Olha aqui. Esse suco, cara? Eu não tô brincando com você. Que merda é essa aqui no seu celular? Quem é essa aqui? Não, amor. Tô falando pra você não ficar mexendo no celular. Me dá no celular aí, parceiro. Quem é essa daqui? Não, respeito, mano. Quem é essa daqui? Respeita o cara. Você tá me respeitando? Deixa eu te falar. Você tá me respeitando? Então fala. Então me dá. Fala. Me dá o badão do parceiro. Fala. Daí, mano. Quem que é? Daí, logo, cara. Vai mexendo no seu celular. Quem que é essa aqui? Não, não, não. Daí, não, não. Me dá pra tu. Daí, daí. Solta, solta, solta. Vai quebrar, vai apagar. Então me fala quem que é? Solta aí, solta. Quem que é? Solta aí, solta. Solta aí, solta. Você tá no sacanilhado mesmo? Solta aí, parceiro. Vão pro fogo, hein? Quem que é essa aí? Anda, Leandro. Aí, ó. Tá até travando agora. Ô, velho. Quem que é essa? Eu não tô brincando. Tá vendo aí meu celular aí, mano. Quem mandou você mexer, parceiro. Leandro, eu tô te perguntando. Quem que é? Quem que é? Você sabe quem é? Não, não sei não. É a Vanessa. Vanessa Lopes lá do TikTok, ó. Bonita, filho, ó. Tá ficando louco? Louco o quê, cara? Você pegou a bolsa? Por quê? Larga de ser retardada. Normal, velho. Larga de ser retardada. É normal, velho. É normal, não? Vou botar ela, não? Normal, cacete. Me respeita, velho. Só bué, que maluco, velho. Caralho. Oxi. Normal, cara. Você chega aqui, tô cheio de gracinha, querendo a minha. É normal, cara. Normal, não? Lógico que é. É, só se for do seu mundo que você ia lá. Por que isso aqui não é normal, cara? Bota ela. Porque não é. Aí pode botar qualquer outra pessoa, não pode botar ela. Qualquer outra pessoa, você coloca o corpo pra outra pessoa, no seu celular? Nem papel de parede, não tinha no seu celular. Já começa com a minha. Eu achei bonito, hein? Não acho que você não entra no Google, pesquisa as fotos e bota lá. Eu tava no Instagram, eu vi e achei bonito, hein? Não posso? Para de ser debilégio, eu não tô brincando. Eu não posso? Ah! Sai daqui. Você não vai... Abaixa o português. Abaixa o botão. Eu vou te bater. Sai daqui. Eu vou te bater. Você não me chuta. Você não me chuta. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu vou te bater. Eu tô falando de ser fator. Sai daqui. Sai daqui. Não, vai pra lá, cara. Vai aparecer o bar de lá. Ai! Não sei. A próxima vai sair. Sai daqui. Sai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Passou? Não, não sai de bens. Você. A minha tatuagem, velho. Sai. Não importa que eu já não, dá isso aí. Ah, para de show, mano. Tá te tirando. Para de show, caralho. Me respeita, cara. Você acha que eu sou o brimbo? São idiota. Vai mexendo comigo. Vai. Não sai de pé de mim. Vai. Eu vou te bater. Então, não bate aqui então. Aaaaai! Não vou fazer sair do rio, ainda estou brincando. Estou achando um pingo de graça nessa sua palhaçada. Ai, Vanessa! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! O que que foi, cara? O que que foi? Aia! Não estou brincando. Vai lá, tira logo você. Ai, 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 ai. Para, Vanessa. Você está me chamando de quem? Eu falei que o nome da menina é Vanessa Lopes. Vanessa Laps! Vanessa Laps! A Tik Toker! Tá entendendo? Ela dança maior que você, Paz! Ela dança setenta! Você não sabe, tem que pegar os paços... Vai fazer? Sabe aquela do senhor? Não sei... Eu queria fazer com ela e dela Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Pelo amor de Deus, você falou que não ia me dar mais papo, mano Papo reto! E você tá procurando? Procurando o que, cara? Olha o que você tá me falando Eu não tô brincando com você, sai daqui! Falou de vai te dar a cara dos cadão Vai botar a mãozinha no chão No chão A Vanessa Laps vai te dar a cara dos cadão Ah, amor, para! Sai! Eu tiro, eu tiro, tá? Sai! Eu não quero saber de você perto de mim Sai, dá licença daqui, sai daqui Sai daqui Eu não tô brincando com você, sai! Leandro, sai! Anda! Sai daqui, cara! Sai daqui, eu não tô brincando com você Oh! 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 Você não vem de graça pro meu lado Eu não tô brincando com você, não tô achando um filho de graça Você quer rir? Não pode dar a cara dos cadão Tchau! Tchau! Não! 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 Cucurri! Ai, amor! Qual foi? Para! Você para! Eu não tô brincando com você! Dá licença! Sai de perto de mim, eu não tô brincando com você! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Fala aí pra mim, parceiro! Fala se ela é linda aí pra mim! Fala pra mim! Oh! Tô brincando com você! Você tá moscando! Você tá moscando, filho! Fala pra mim se ela é linda! Sai daqui, velho! Sai! Ela é linda! Ela é linda! Ela é linda e perigosa! O nome dela é... Vanessa Lopes! Vanessa Lopes! Família! Todo mundo que tá assistindo o vídeo até aqui, comenta aí ó! Vanessa Lopes! Vanessa Lopes! Nos comentários! Comenta, mano! Vanessa Lopes! Ei, Vanessinha! Eu não vou tirar! Eu não vou tirar! Ela vai ficar aqui pra sempre, ó! Vou deixar! Colocar do meu Waze aqui e vai ficar pra sempre! Pode colocar do seu Waze! Quem você quiser! Meu Waze! Vanessa Lopes! 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 Ó! Meu Deus, hein! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Cê é louco! Vanessa Lopes! Família, comenta! Comenta! Vanessa Lopes! Vanessa Lopes! Eu quero ver todos os comentários! Eu quero ver isso! Vanessa Lopes! Vanessa Lopes! 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 Vanessa Lopes! Para, cara! Você podia trocar seu nome lá no Facebook? Eu vou te trocar! Lá no Facebook lá na... Eu vou te trocar! Lá no Instagram! Você podia colocar Thalita Lopes! Mas... Mas...